Pra você que não tem tempo de lavar as roupas em casa, a solução é 5 a 7, a lavanderia inteligente e com promoção pra vocês. Lavagem de tapetes e cortinas com 20% de desconto. Ternos, você fazendo a limpeza especial, você traz 3 e apenas paga 2. Olha que promoção caprichada e tem muito mais. Tem também a promoção da quantidade. Quanto mais peças você trouxer, 1 real por item você terá de bônus pra utilizar na semana seguinte na lavagem das próximas roupas. Gostou? Passar pra vocês o endereço aqui da Paulo Facine 383, telefone 2441 3055 e também tem uma loja na Timóteo e na Tiradentes. É 5 a 7. Vem!